Se você acorda, quanto mais você se envolve com pessoas que não sabem para onde estão indo, mais distante você estará dos seus sonhos, projetos e objetivos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu te passar um código. Andar com pessoas que não querem crescimento, ferem a tua principal capacidade, que é a capacidade de perceber. Se você está atento, se você está percebendo, você começa a sentir os sinais. E os sinais vão apontar a pessoa certa que você deve caminhar, a pessoa certa que você deve se relacionar, a oportunidade certa de você ganhar dinheiro, o momento certo de você avançar, o momento certo de você recuar. Você precisa estar atento. Quanto mais distraído você estiver, mais distante você vai estar da sua essência. Mais distante você vai estar do teu objetivo. Portanto, galera, acorda. É tempo de acordar, é tempo de estar atento. É tempo de entender o momento de avançar, o momento de recuar. A pessoa certa que você deve se relacionar, a conversa certa que você deve ter, as oportunidades que você deve abraçar. É o momento de você estar atento. Nesse ano de 2021, você precisa estar atento. O tolo sai de casa todos os dias disposto a arrumar problemas. O tolo sai de casa todos os dias atento, percebendo o problema para solucionar. Atento aonde tem o problema para ele vender a solução. Essa é a grande verdade. Ei, acorda. É momento de você mudar a tua vida. É momento de você dar o teu gás. É momento de você dar o teu máximo. É momento de você estar atento a novas ideias, atento a novas oportunidades. Atento a amizades. Você precisa estar atento. Não fique com medo, não tenha medo de crítica. No final das contas, quem arca o bônus e o ônus é você. Portanto, foco sempre sendo na tua vida. Atento a oportunidade. Atento a estar do lado da pessoa certa. Atento a mudar a tua vida. Vamos para cima. Nosso compromisso é estar 1% melhor quanto a todo dia. Atento a mudar a tua vida.